com o Igor, o Igor da Imobiliária, e ele falou, rapaz, o tanto de empresa que tá procurando ponto pra vir aqui pra Caxias, Caio, tá, apesar da pandemia, que eu acredito que se não fosse a pandemia a gente já teria muito mais coisas aqui, porque infelizmente isso atrapalhou tudo, mas ele falou que muita gente tem interesse em investir aqui em Caxias. Então eu acredito que essa visão e essa organização da sua gestão, principalmente junto com as secretarias, principalmente a de indústria e comércio, tem feito isso, né? Deu essa oportunidade pra que Caxias cresça realmente e que a economia de Caxias também cresça junto. É tão verdade que a gente, pra você ter ideia, quando você fala do agronegrócio, da agricultura familiar, quem faz um somatório, Caxias dá 207 municípios, é a cidade com o maior valor estrutura financeira do PAA, que é o Programa de Alimentação, tá? E esse ano aumentou mais, e aumentou mais esse ano. Então assim, pode botar, você pode somar qualquer cidade, Caxias foi a cidade com maior fonte de recursos de investimentos agricultores familiares. Isso mostra que o nosso, quem está buscando, está investindo e comprovando junto aos órgãos públicos o investimento desse recurso. Quando você fala, Caio, que os locais de Caxias não têm ponto, é verdade. Agora, ontem, nós liberamos o Alvará de Construção, iremos construir uma empresa, irá construir um grande centro junto ao Mateus. Ontem tirou o Alvará de Construção, eu acredito que por causa dessa pandemia pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas já tirou o Alvará de Construção, eu acredito que logo, logo, logo vai começar, gerando mão de obra pra pedreiro, pra ajudante, pra carpinteiro, pra eletricista, e automaticamente, com a construção, serão duas megas lojas, com mais vinte lojas menores. Tudo irá gerar emprego e renda. É assim que se faz o município funcionar. Eu não estou aqui pra jogar pedra em ninguém, eu estou aqui pra trabalhar. Eu faço o meu trabalho calado, eu faço o meu trabalho mostrando serviço e dizendo ao povo de Caxias, que acreditou em mim, a oportunidade de gerenciar o município, que todos tenham certeza que eu não paro um só minuto da minha vida sem pensar na cidade de Caxias, sem pensar no bem-estar social do nosso povo, e buscando sempre a geração de emprego e renda, somando a educação, somando a infraestrutura, e nesse momento primordial, somando a saúde pública do nosso município. Eu acho bacana essa questão do investimento na agricultura, por conta de... Porque assim, a gente, além desse investimento que está chegando aí, nós temos um outro potencial que, quem sabe, essa notícia, por ter se espalhado Brasil afora, possa atrair a atenção de outras pessoas que se interessam na plantação de melancia, porque a gente, ano passado, foi a maior... foram 76 toneladas por hectare. É a maior produtividade do Brasil. Brasil por hectare. Por hectare. É algo extraordinário isso aí. E toda a produção foi absorvida. Foi absorvida, exatamente. Então, mostra que, assim, a gente está gerando dentro do município de Caxias aquilo que a cidade pode sobressair. A gente já transformou o nosso turismo, a gente já melhorou a nossa educação, já melhorou a nossa infraestrutura da saúde pública. Agora, aconteceu, aconteceu esse problema da pandemia, que não é pontual, mas a gente está aqui com os nossos profissionais, que eu sempre digo que os profissionais da saúde são os verdadeiros heróis, que deixam suas famílias para cuidar das famílias dos outros, correndo o risco de tudo isso, mas estão preparados e prontos. Assim, nós temos que enaltecer a vontade do poder público, juntamente com a força de vontade dos nossos profissionais da saúde. Eu queria saber que a gente vai agora rapidinho para o intervalo e volta já falando só sobre esse assunto da pandemia, porque eu acredito que esse merece atenção. Atenção você de casa, você que está nos escutando na cidade e na zona rural. O prefeito Fábio Gentil vai, depois do intervalo comercial, vai falar aos caxienses e a gente está aqui com o profissional de saúde, o doutor Epitácio também, que vai colaborar com esse diálogo. Nós precisamos conversar com a população, porque eu acredito que agora chegou um momento em que todo mundo precisa se unir. O objetivo tem que ser um só. Ou então nós vamos para o buraco, sinceramente. Agora é vida ou morte, né? A gente volta já. A Guanaré FM apresenta Contra Ponto. A Guanaré apresenta Contra Ponto. A Guanaré FM 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 apresenta Contra Ponto. Legenda Adriana Zanotto 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 Muito bem, prefeito. Hoje eu vou só iniciar aqui falando da quantidade de casos que o Brasil, infelizmente, está nos últimos três dias batendo uma alta histórica. Legenda Adriana Zanotto 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 E a gente pode evitar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto